Vou aparecer algumas pessoas e vamos ver com quem é que casavas, matavas e fazias o belo do... Truca-trucavas. Primeira. Bora lá. Epá, temos aqui boas opções. Olha, estás ali, Cona. Temos uma musiquinha para isto. Bora lá. Primeira, juiz Neto de Moura. Ah, matava. Não, não posso matar. É, estás a matar ou truca-truca? Matava. É melhor. Antes que ele nos deixe matar a todas nós, mulheres. Com essas três opções era esta. Colossimos mais um. Um, dois e... Puma na fofinha. Olha o Brunelage. Olha o Carlos Costa. Olha o Carlos Costa. Teve na after-partida. Olha o Cláudio Rádio. Olha. A Maria Sércara Gomes. Ai, gosto tanto dela. O que é que eu podia fazer? Podes casar, matar ou fazer o truca-truca com a Maria Sércara Gomes. Nossa, mas não há necessidade tanto. Não há assim uma coisa. Será? Vamos ver um copo, um café, qualquer coisa. E depois logo se vê, não é? E depois logo se vê o truca-truca. Ok, está feito. Bora lá. Próxima possibilidade. Ah, meia-noite, Maria Sércara Gomes. O que é que temos mais? Estava a dizer que o Carlos Costa esteve na after-partida o Chilhão da Canção. Ah, é? Ele esteve lá. Bolsonaro. Quem é? Jair Bolsonaro. Sou eu. Quanto? O que é que tu me... Sim. Ah, isto é para todos. O que temos que fazer para todos? Ah, é para todos. O que é que tu achas? Jair Bolsonaro, casa, mata ou truca-truca? Fogatão. Isto gente não é para matar, é logo para enterrar. Vamos passar ao próximo que este é polémico. 3, 2, 1 e vai. Vou mandar fofinhar. Qual é que é o próximo? Casa mata ou truca-truca, Filipe, ó. Olha, vai também. Eu vejo que as tuas filhas são uma coisa mais querida. Ah, vou-te querer. São mesmo queridas. Jerónimo de Sousa. Ah, casa. Cansavas com o Jerónimo de Sousa. Adoro o Jerónimo de Sousa. Ele tem algum charme. Adoro o Jerónimo de Sousa. Adoro. E quando eu perdo a voz nos debates, eu quase que choro, fico sentindo a dele. Não, adoro mesmo. Gosto mesmo dele. Portanto, fazias o Jerónimo de Sousa? Sim. Oh, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada. Oh, para as minhas filhas que acabaste lá nelas. Tenho um marido. Não é que elas estão? Não fazia nada. Gosto dele. Estão tão queridas as tuas filhas. Estou aí. Olha, elas estão ali. Imagina para elas. Queridas. É o último. Não ouçam mais nada, pelo amor de Deus. O João Félix do Benfica. Não, isso não gosto nada do Benfica. Não gostas? Não queria nada com o Benfica. É, não me importava o João Félix. Também matar, também não há necessidade, mas... A cara do Cona, tipo, quem é o João? Porque há boias pessoas que eu não sei quem é. Conseguimos só ir para o último. É o último. Bora lá. Último. E podem puxar o besbelho para cima. Última personalidade. Casa mata ou truca-truca. Pumba na fofinha. Filipe Agarnel. Casa mata ou truca-truca com Cona. É para já. Pumba, truca-truca. É isto. Puxa-me acima. Está aí.